Por que que as pessoas gostam tanto de praia? Praia é um negócio cheio de areia que gruda no seu corpo, cheio de areia que voa na sua boca, que voa no seu olho, no seu ouvido, no seu c**o. Você fica o dia inteiro debaixo de sol queimando a pele, aí entra na água pra se refrescar e toma um caldo das ondas, sai grudando de sal, pega micose, paga 5 conto numa água, a cerveja esquenta em 2 minutos, e ainda assim, todo mundo gosta de praia. Não existe uma explicação lógica, praia simplesmente é legal. Ok, tem o visual paradisíaco que nos encanta, um contato mais próximo com a natureza, mas será que as pessoas gostam realmente de praia? Ou é só uma projeção do inacessível? Porque a maioria das pessoas mora longe do mar e elas desejam aquilo que elas não podem ter. Será que estamos romantizando a praia? Ou será que não sabemos diferenciar o que é praia e o que é mar? Afinal, você gosta de estar na areia ou dentro da água? Não sei, eu só sei que é legal e eu tô indo pra lá. Estamos aqui em Bombinhas, litoral de Santa Catarina, e hoje a gente tá na missão de encontrar a praia mais incrível que existe aqui. A gente ainda não conhece nada, então a gente vai conhecer junto. Vamos lá! Fernanda, por que as pessoas gostam de praia? Por que as pessoas gostam de carnaval? Todo mundo ferendo a catuaba, andando quilômetros apertado, num monte de gente bêbada, galera fica pisando no seu pé, debaixo de chuva, mas sei lá, é legal. A gente tá aqui na praia de Bombas, que é uma praia central aqui da cidade, e a gente vai explorar as próximas praias que saem um pouquinho da região central. Vamos ver como é que é essas praias aí. A gente tá numa passarela aqui que vai até a praia do lado, que fica um pouquinho mais afastada, que é a Praia do Ribeiro. A nossa intenção é conhecer todas as praias de Bombinhas. Não sei se vai dar tempo, algumas são meio inacessíveis, mas a gente vai fazer o possível pra que isso dê certo. De qualquer forma, é impossível fazer tudo isso num dia só. A gente até queria fazer um vídeo com todas as praias, mas o jeito é fazer vários vídeos mesmo. Bombinhas é uma cidade muito bem estruturada. Tem até uma passarela, pra gente poder passar de uma praia pra outra. Por um lado é bom, porque minhas pernas agradecem. Por outro, é legal pular pedra. Essa praia aqui, ela é muito extensa. Deve ter uns dois quilômetros de extensão. E ela é muito bem estruturada. Tem barzinho, restaurante, tem aluguel de caiaque, guarda-sol, cadeira. Mas a gente não gosta disso, então a gente tá indo pra outra praia. Bem, review da praia. Quesito água limpa, ok. Quesito ponte, pra quem tem preguiça de pular pedra, ok. Quesito visual paradisíaco, ok. Quesito câmera de segurança, ok. Aqui dá pra você ficar tranquilão, assim, sem correr nenhum risco. Chegamos aqui na praia do Ribeiro. Essa daqui é uma das poucas praias aqui da região central que não tem nenhuma casa. E isso é muito bom. Olha o visual paradisíaco que tem aqui. Olha o visual que tem aqui. Você sabia que o nosso litoral é o décimo sexto maior litoral do mundo? Só que no Brasil a gente tem 2.096 praias. É praia pra caramba. Eu sei que a gente tem vontade de sair pra conhecer o mundo, mas você já parou pra pensar quanto lugar legal tem no Brasil que a gente ainda não conhece? E eu não conhecia bombinhas. E olha que incrível que é esse lugar. Às vezes a gente projeta nossos sonhos lá longe, em outro país, quando na verdade tem muita coisa boa pra gente poder aproveitar aqui mesmo. Visual paradisíaco? Ok. Água cristalina? Ok. Pedras no meio da praia? Ok. Só cuidado pra não bater a cabeça. Pedras pra tirar foto instagramáveis? Ok. Nenhuma infraestrutura? Ok. Eu acho que perde muito a gente ficar construindo casa na beira da praia. O nosso litoral inteiro tá sendo tomado por residências de alto padrão e as praias estão perdendo aquela característica natural que elas tinham originalmente. Tem praias lindas no litoral do Brasil, mas seria melhor ainda se não tivesse um resort construído na frente dela, restaurante, casas. Água quentinha? Ok. Não tanto. Dá pra se refrescar. Próxima praia. Ai. e molhei inteira. Chegamos na praia de Bombinhas. Olha a água limpa que tem aqui. Essa é a praia com a água mais cristalina até agora. Estamos na praia que dá origem ao nome dessa cidade, Bombinhas. Bombinhas é um município que foi emancipado em 1992. É uma cidade super recente, super nova e ela é patrimônio ecológico, conhecida pelas suas grandes áreas de preservação ambiental e suas regras super rígidas de cuidado com o meio ambiente. Paramos pra fazer um rango aqui, ó. Pobre fazendo pobrice na praia de Bombinhas. Toma. Tá uma delícia. Chuveiro de água doce. Ok. Banheiro. Ok. Tem feminino também. Praia de água limpa. Ok. Areia branca. Ok. Guarda-sol na praia. A gente tá indo lá pra aquele cantinho ali. Chegamos aqui numa praia que a gente não sabe o nome e que é bem pequenininha. Mas é bonitinha. Quesito dog. Ok. Mais dog. Ok. Quesito sombra. Ok. E ali na placa tá dizendo que tem tartaruga aqui. Paradisíaco. Aqui, ó. O nome dessa prainha é prainha. Fernanda, qual que é o nome dessa prainha? Prainha. Que prainha? Prainha. Que prainha? Prainha. Como assim prainha? Essa prainha. Qual que é o nome dela? Prainha. Qual que é o nome dela? Prainha. Como assim? Prainha. Qual que é o nome da prainha? Prainha. E aqui do lado da prainha tem outra prainha. Só que ela é maior. Praiona. Agora chega de brincadeira. Nós estamos indo numa das praias que é considerada uma das praias mais bonitas do Brasil. Mas pra ir pra lá a gente não consegue ir pela praia. Então a gente vai ter que voltar pra avenida. A gente tá indo pra lá a pé. Mas dava pra ir de carro porque tem uma avenida aqui. só que a gente preferiu ir a pé porque a gente leu na internet que pra você estacionar lá é caro. Como essa é uma das praias que ficaram famosas aí então a gente já espera que ela se torne cada vez mais inacessível. Só que a gente vai a pé mesmo. É legal. A gente vai conhecendo todas as praias e é super divertido. Chegamos. Estamos aqui na Praia da Sepultura. E a Praia da Sepultura ela é um ístimo. Tem praia pra cá e praia pra cá. Na verdade aqui desse lado não é praia. Aqui é só um costão rochoso bonitinho. Mas móveis o ao legal, viu? Apreciem apreciem essa paisagem. A gente começou lá naquela praia veio andando tudo isso aqui contornou e chegamos aqui. A gente andou hoje cinco quilômetros pra chegar aqui. E olha que lugar legal. Tá aí Praia da Sepultura em Bombinhas. É uma praia bem bonita realmente. Mas acho que se eu tivesse que eleger a melhor praia que eu passei hoje seria aquela segunda praia lá que se chama Praia do Ribeira. Se você é como eu que não gosta muito de lugares aglomerados cheio de bares e tudo mais acho que você entende o que eu tô querendo dizer. Mas a praia é linda não tem como negar. Ficaria mais linda se não tivesse esses bares aí. Aqui tem mais uma prainha escondida. A praia da Sepultura é ali atrás mas lá tava tão cheio que a gente veio andando aqui pelas pedras e a gente chegou nessa prainha aqui. E essa praia aqui vai receber o selo de qualidade Minha Pequena Revolução porque ela não tem estrutura nenhuma. Eu vou deixar vocês com esse pôr do sol aqui. E aí E aí Eu descobri por que eu gosto de praia Porque eu adoro ouvir o som do mar Adoro ver lindas paisagens E desfrutar de um belo pôr do sol